Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Gravando, amastê, bem-vindos à nossa sessão de encerramento da primeira fase do Bem Viver. Na última sexta-feira a gente estava falando sobre Ojas, e no meio do caminho o iPad acabou, ou o espaço do armazenamento parou de querer gravar, então a gente vai repetir com essa voz assim, roca-sex, o finalzinho da sessão anterior e terminar o assunto que é de hoje, que é a Agne. Então, na sessão anterior a gente estava falando sobre como é que, quando o nosso sistema imunológico está bem, que não é o meu caso hoje, tudo está funcionando bem. A gente está com oitas o suficiente, reserva de força o suficiente, para que todos os sistemas vitais, os datos, estejam em harmonia, para que Vata, Pita e Kafa também estejam em harmonia, para que todos os malos estejam sendo escritados no nosso corpo, para que tudo esteja bem, para que toda a nossa inteligência de manter o nosso corpo com saúde esteja atuando com potência e com inteligência e com presença. Então, esse é o objetivo fundamental do Ayurveda, ter o estado de Ojas em um estado ótimo. Porém, nem sempre isso fica dessa maneira. E a gente vai ver mais para frente ainda hoje que nosso principal papel de cuidar do Agne é para fazer que seja produzido Ojas em vez de Ama. Mas vamos com calma. No estado inicial de desequilíbrio do sistema, a gente tem um primeiro sinal de que o nosso organismo como um todo não está funcionando bem. A gente começa a ter Ojas fora de lugar. Então, o Ojas é um sistema de inteligência representado por proteínas, aminoácidos, todas as funções orgânicas que o nosso corpo precisa para funcionar, só que no Ayurveda a gente põe isso dentro de um guarda-chuva, porque ao mesmo tempo para o Ayurveda Ojas representa o sistema imunológico, quanto também o sistema de bem-estar, de endorfinas e etc. Então, se a gente tem um bom nível de Ojas no nosso coração, ele bate lá firme e saudável. Mas se ele passa a ter um pouco mais de Ojas, ele começa a ficar um pouco mais lento, um pouco mais pesado. Ojas é uma substância que precisa de um nível ótimo. No momento que você está um pouco antes da curva, aquilo dali é ruim. No momento que você está um pouco depois da curva, aquilo dali também é ruim. Então, teoricamente, a gente tem uma quantidade ideal de reserva de força em cada ponto do nosso sistema. No momento que isso meio que escorrega e pende demais a balança para um lado, isso começa a deixar um lado pesado demais. E, nesse momento, para o Ayurveda, o fundamental é que um dos nossos sistemas de suporte à vida, um dos nossos dados, seja o plasmático, sanguíneo, muscular, adiposo, ósseo, medular e reprodutivo, qualquer um deles, se tiver com um pouco de Ojas demais, ele começa a ficar meio pesado demais, sem fazer com que ele esteja performando as suas características fisiológicas e psicológicas de uma maneira ótima. Então, ele fica, quando a gente tem esse primeiro estágio de Ojo-Visrama, ele está com um excesso de material saudável ali, o que torna ele pesado. Então, isso é uma característica importante de Ojas. Ainda que ele seja tudo de bom, ele precisa ter metabolismo naquele local. Que a gente, por enquanto, não está associando a água. E as características fundamentais é que esse tecido, esse dato, esse sistema de suporte, vai estar mais lento e menos resiliente ao estresse, tanto psicológico quanto ambiental. Então, por exemplo, se a gente tem o nosso... Ractadato com excesso de Ojas, ele vai começar a ficar viscoso demais. Se o nosso tecido sanguíneo começa a ficar com material produtivo, além da conta que o teu sistema está metabolizando aquilo, isso deixa o teu sistema, naquele local, com maior propensão a ficar com sangue viscoso, ter algum grau de depósito de plaquetas ou qualquer coisa no sistema, que vai começar a obstruir um pouco as artérias. Todo o sistema pode estar funcionando bem, mas aquele dato ali está, de alguma maneira, descompensado. Então, a característica fundamental desse Ojas Vigirama é que ele está com um setor só, com um dato perturbado. No caso do Ojas Vigirama, ele começa a ficar mais poluído. Antes ele estava só em um aumento quantitativo em algum canto, agora ele passa a ter um aumento qualitativo também, que é o estado onde esse Ojas vai estar, de alguma maneira, combinado com um Vata, Pita e Cafa em excesso, agravado. Então, esse Ojas, que antes era uma princesa, ela começa a ficar meio louca. Já deixou de ser a princesa toda boazinha, toda rainha do Ayurveda, e começa a ficar, no caso do Vata, meio assim esquecida e estabanada, no caso do Pita, muito mandona demais, e no caso do Cafa, muito apegada demais. O Ojas, ele começa a ficar perturbado por essas características excedentes, excedentes dessas energias que deveriam ser a favor do nosso metabolismo, e quando elas passam por um estado de agravamento, elas passam a perturbar o nosso metabolismo. Então, se antes existia apenas um dato em estado de ataque, agora o sinal já começa a ser generalizado. Você tem dois ou mais dados, dois ou mais sistemas de suporte da nossa vida sob ataque. Então, o nosso sistema começa a ter que abrir frentes para se proteger dele mesmo, em um certo grau. Por isso que o Ayurveda entende muito das doenças como processos autoimunes de destruição, em um certo sentido. Quando o que deveria proteger a gente, começa a virar o fogo que deveria proteger contra vírus, bactéria, o que é que seja, estresse, ele começa a se atacar a partir de uma perturbação dessa inteligência fundamental. Então, além desse aspecto de ter a mistura com bata, pita e cafa, ele tem um aspecto também de que cada uma dessas letrinhas vai gerar um efeito no nosso sistema. O cafa vai deixar a gente mais... vai deixar a gente no estado mais de torpor e também com a mente mais lenta. Para a pita, a gente vai começar a queimar a matéria, que é a capacidade de gerar sistema de resiliência. O sistema imunológico começa a ser incendiado nesse momento. Por exemplo, isso é o que permite você ser contaminado pelo vírus do HIV. Antes, se o teu sistema, na perspectiva do HIV, estivesse com o ônibus bem firme, o vírus do HIV entrava no teu sistema e o teu sistema tinha a capacidade de aniquilar aquilo ali. Quando ele já começa a estar nesse estado de olho ou viaparto, o teu sistema começa a ficar mais meio bobo, as defesas não estão funcionando tão bem e alguns vírus já começam a conseguir se instalar e se apropriar do teu sistema, mas aí não ainda tomar conta dele. Passa a se infiltrar lá. E no caso de vata, você começa a perder muitos tecidos, você não consegue mais formar tecidos, você começa a emagrecer, às vezes ter hemorragia, ter um monte de osteoporose, um monte de coisas que vão ser caracterizadas pelo algum grau de perda de tecidos. Depois a gente vai ver a relação disso com o que o Ayurveda descreve como sendo os seis estágios de desequilíbrio do sistema fisiológico que vai resultar no que a gente costuma chamar de doença ou patologia. No quarto estágio, a gente tem um aspecto fundamental que todo o sistema daí já está se sentindo mal. Aqui você tinha um aspecto focado no Ojovis Rama, aqui você tinha um aspecto já geral, mas não generalizado como é aqui. No Ojoviapath, você tem mais de um dato sendo atacado, mais de um sistema de suporte à vida sendo atacado e uma sensação mais geral. Ah, eu estou meio assim, meio assado, tem isso que não está bem, isso que não está bem, mas você ainda não está como é nesse caso daqui, do Oja Kishaya, se sentindo muito tudo mal, tudo está horrível. Porque houve uma perda generalizada em todos os tecidos de Ojas. Então você entra num quadro de falência, aqui você antes estava na moratória, aqui você entra num estado de falência e você tem um processo de começo, de corrosão da sua identificação consigo mesmo. Seu arrancara começa a ser, de alguma maneira, dissolvido aí. E você começa a ter um processo onde as suas células já não mais se reconhecem como dentro de um sistema operacional consistente, coerente. Então aqui você meio que começa a perder o elã pela vida. Você começa a perder o seu grau de respeito a si mesmo. E aí você toma um monte de atitude que faz mal e você não tem força para tomar as atitudes que você precisa. Então aqui já é um quadro muito crônico e bastante sério. Aqui, por exemplo, já começa o vírus da HIV que estava aqui se transformar em AIDS aqui. Onde o vírus se transformou em síndrome. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Que é SIDA, né? Que a gente chama de AIDS. Mas aqui ainda era o vírus da imunodeficiência. Então, nesse sentido, você vai cada vez mais descendo na ladeira e aqui você já tem essa galera, de alguma maneira, destruindo o teu sistema. Coisa que antes, nesse caso daqui do Sama, eles protegiam o teu sistema, estavam a serviço. Aqui eles passam a se rebelar. Aqui eles já instauraram uma rebelião em larga escala. Então, nesse caso daqui, o que antes era uma sensação de mal-estar, de cafa, de peso e tal, aqui você já provavelmente está gerando uma pneumonia. Quase uma tuberculose, dependendo do qual é o caso. Entende como é que vai ver? Aqui você começou a ter uma gripe, um respiradozinho. Isso daqui se transformou em uma gripe, talvez uma pneumonia. Aqui já virou um caso de tuberculose. Tudo isso porque a gente perdeu a capacidade de manter o estado do ODS em estado de Sama. Eu, nesse momento da gravação, eu estou no estado de ODS viscerama. Não dormi bem, aí fui fazer atividade física demais, não sei o que e tal, esforcei demais o sistema. Eu estou sentindo o meu corpo mais pesado, ele não está tão pleno. Se eu continuar nessa linha, eu vou começar a ter algum tipo de gripe, de uma forma mais consistente. Bom, e aí continuando, a gente tem por último o caso de Ojo Virudi. E esse piloto aqui não é tão bom quanto o da última sessão, então talvez não dê para ver tão bem. Mas nesse sentido daqui, a gente aqui parou de ter o quadro de falta de ODS e a gente passou a ter um quadro onde o ODS está excessivo. Só que excessivo para o Ayurveda também, nesse caso, é ruim, porque ele está significando o ODS não metabolizado. Isso normalmente são quadros de cafa, onde a pessoa acaba tendo muito consumo de carboidrato e esse carboidrato não é devidamente processado. Ele deixa o sistema com o metabolismo muito devagar. Então, isso daqui para o Ayurveda é de onde vem também quadros como a diabetes. O infarto também, de alguma forma, vai nesse sentido também. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui é um material que seria uma sopa muito rica, que deveria ser metabolizada pelo que a gente vai conversar a seguir, que é o Agni, mas isso daqui não aconteceu e você deixou uma coisa aqui que foi apropriada pelo bandido. Virou ama. Em algum grau. Então, agora, no vídeo a seguir, a gente vai começar a falar sobre o Agni, porque o Agni é o responsável por manter toda essa história em Sama. Sempre que o Agni meio que descompensa, a gente tem um degringolar, o nosso metabolismo vai ladeira abaixo. Então, ODS, para finalizar, não dá para enxergar nada aí na gravação, mas tudo bem, ODS é a rainha do Ayurveda. Ela é a Lua num estado de saúde. A seguir, a gente vai ver a contraposição disso para o Ayurveda, é o Agni, que é o Sol, que é o grande responsável pela geração de ODS, e o ODS é o grande responsável pela manutenção de um Agni forte. Então, essa dupla dinâmica daqui é o grande responsável pelo que se chama Ayurveda, que é a longevidade. Beleza? Então, esses são os dois conceitos fundamentais que a gente vai, de alguma maneira, apresentar hoje para dar um ponto final nessa primeira fase do Ayurveda Bem Viver. Show! Show! Um... Música